Olá, professor Eustáquio, IFTM. O tema de hoje, dando continuidade ao governo longevo de Dom Pedro II, a parte 2. Nesse recorte, trabalharemos com a economia, com a expansão da cafeicultura, pelo Oeste Paulista e Vale do Paraíba, depois o surto industrial gerado pela produção e apogeu da economia do segundo reinado, quando o Brasil teve o surto industrial, a chamada era Mauá, e a partir de 1870, com a crise do império, com a transição da crise da escravidão para a chegada dos imigrantes, principalmente italianos, que vão substituir esse braço nas lavouras, principalmente café do Oeste Paulista. E a fase de colapso, com a expansão do movimento republicano, até a queda do imperador, em 1889, com a proclamação da república. Na imagem, temos a figura do jovem imperador, ao centro, à direita, e já em idade mais avançada, com toda a pompa, com a coroa, o cetro e o manto imperial, a bandeira à esquerda do império, com ramo de tabaco e café. E, abaixo, um grupo de escravizados numa fazenda de café do Vale do Paraíba, no século XIX. Bem, já com o assunto é café, o café vai superar a cana-de-açúcar, e exatamente por esse motivo, dando continuidade a esse ciclo econômico, o café vai trazer a estabilidade gerada não só pela decadência da cana-de-açúcar do Nordeste, ele vai superar, pois vamos trabalhar num gráfico, para vocês entenderem essa situação, e superar também a crise da mineração aqui em Minas Gerais. O café vai ser o carro-chefe da nossa economia no século XIX e início do século XX. É o principal produto de exportação que continua com a chamada economia de plantejo. A origem da planta, do arbusto, é etíope-arábico, inclusive o nome científico, coffee-arábico. O mercado externo, de alto valor, não se esqueçam que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não se produziu esse café. O café não suporta climas frios, geadas, portanto, muito menos neve. É uma planta de clima tropical e ele se adaptou muito bem ao território brasileiro, ao solo de terra roxa, aquela terra vermelha do sudeste, principalmente da região do oeste paulista. E o café vai trazer uma estabilidade econômica ao império e a modernização. A própria necessidade de escoar essa produção do café pelo Porto de Santos, também pelo Porto de Paraty, vai gerar a modernização dessas estradas de ferro. O café quente era transportado em lombos de animais, em carros de boi, em carroças. Ele agora vai ser substituído por estradas, ferrovias e principalmente financiadas pelo capital britânico. Bem, como consequência dessa expansão da economia cafeeira, as atividades urbanas, como a expansão do comércio, ligado à exportação, ou o crescimento das atividades bancárias, a indústrias e comunicações, teléfono e telefone. O próprio imperador vai ser um grande incentivador dessa modernização do país, e geralmente financiado pelo capital internacional britânico. Bem, não se esqueçam que o café reproduz um modelo de economia de plantation, o latifúndio, a escravidão e a monocultura de exportação. Nessas duas imagens, temos uma extensa lavoura de café, e à direita, um belo casarão de estilo colonial do período do século XIX. Essas grandes fazendas produtoras de café, hoje, se tornaram, muitas delas, hotéis-fazenda, pontos turísticos interessantes para se conhecer. Bem, o setor cafeiro, pioneiro, acabou sendo o Vale do Paraíba, a região próxima ao litoral, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, banhada pelo Rio Paraíba do Sul. Foi a primeira zona de cultivo comercial de larga escala no Brasil. O início dessa produção é o século XVIII, e não se esqueçam, uma economia de plantation, um latifúndio, um escraviz tradicional, sem muitas inovações nesse Vale do Paraíba. E essa região, principalmente o Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, fluminense, vai ser o principal exportador de café e produtor de café até os anos 70 do século XIX. A mão de obra, já falamos, é mão de obra escravizada, e o porto para escoer essa produção era o porto do Rio de Janeiro. E essa atividade, até porque não havia ainda muita tecnologia em preservação do solo, curvas de nível, esse solo acaba se esgotando. E assim, diante dessa situação, o esgotamento do solo acaba diminuindo a produtividade. E assim, já a partir de 1870, a nova região mais dinâmica e que passa a superar a produção do Vale do Paraíba vai ser o oeste paulista, região de Campinas e Ribeirão Preto. E a partir daí, o café acaba se expandindo por esse oeste paulista e também o sul de Minas Gerais, o norte do Paraná e também o Espírito Santo. Bem, a produção no oeste paulista começa a partir de 1850 e a partir dos anos 60, 70, a produção muito mais rentável, uma produtividade maior, vai superar o Vale do Paraíba. E isso tem repercussões também na política. Ou seja, quem tem poder, quem tem mais poder econômico vai querer também dominar o poder político. Assim, essa região do oeste paulista, tecnologicamente, vai ser mais avançada, porque vai introduzir trabalho livre de imigrantes, principalmente italianos, que vai superando, aos poucos, a crise do trabalho escravizado. Não se esqueçam que em 1850 já tem uma lei no Brasil proibindo o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz. E isso encarece muito trazer essa mão de obra africana. A solução, então, a longo prazo, foi trazer esse imigrante, principalmente italiano. Bem, o solo é a terra roxa, mas com maior fertilidade em relação ao Vale do Paraíba. E um território mais plano, o que evitava a lexiviação, o que evitava o desgaste do solo. Outra característica importante também dessa zona produtora paulista vai ser a inserção das ferrovias, das fazendas produtoras até o porto de Santos, que supera o porto do Rio de Janeiro, como o porto mais importante para escoer essa produção. E essas ferrovias, financiadas pelo capital britânico ou associada ao Barão de Mauá, o grande empresário brasileiro do século XIX. Bem, nesse quadro, traçamos aqui um comparativo entre o Vale do Paraíba, aquele setor pioneiro, mais tradicional, e o Oeste Paulista, o setor mais moderno e dinâmico. Bem, nesse mapa, trazemos a região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, banhado pelo Rio Paraíba do Sul, e essa seta indicando a rota do café em direção ao chamado Oeste Paulista, Campinas até Ribeirão Preto, chegando até o Paraná. Aqui, em mais detalhes, as cidades se desenvolveram com essa expansão da cafeicultura. Vejam o café avançando do litoral, próximo ao litoral, nas serras do Vale do Paraíba, e chegando até Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Prudente e o Norte do Paraná, sul de Minas, Zona da Mata, e até o Espírito Santo. Bem, enquanto o café atingia seu apogeu, na segunda metade do século XIX, o açúcar entrava em decadência, e essa decadência vinha já desde o período do Brasil colônia, desde quando os holandeses expulsos do Brasil, eles passam a produzir cana-de-açúcar nas regiões caribenhas das Antilhas, na América Central. E outro detalhe, outro agravante, a concorrência do açúcar produzido de beterraba na Europa. E assim, a cana-de-açúcar entra em decadência, perde essa condição como o primeiro produto de exportação para o café. E vejam no gráfico. Cuba, o maior produtor de açúcar do mundo, antiga colônia espanhola, responsável por 70% da produção, enquanto que em Pernambuco, apenas 2%. Vejam como cai a produtividade. Outros produtos, como o algodão, o algodão, uma planta também de clima tropical, o maior produtor na época era o maranhão. E esse produto também era exportado para a Inglaterra, para as indústrias de tecidos da Inglaterra. E tinha um grande concorrente, a produção do sul dos Estados Unidos, do sul das 13 colônias. E quando foi o apogeu desse algodão? Foi quando os Estados Unidos atravessaram a guerra civil, a guerra de secessão. E assim, enquanto os Estados Unidos estiveram nessa guerra civil, nesse movimento separatista, os produtores de algodão ganharam muito dinheiro. Mas logo, quando termina a guerra de secessão, em 65, a produção do sul dos Estados Unidos passa a superar a produção do Nordeste. Outro produto importante também, mas longe da representatividade do café nas exportações brasileiras, a borracha nativa da região amazônica, chamada révia brasileenses, ela vai ser importante a partir de 1880, quando ocorre a Revolução Industrial e o desenvolvimento da indústria automobilística. essa produção nativa em escala não de plantês, mas uma escala menor, ela foi importante para a economia brasileira e até o início do século XX, na primeira década do século XX. Outros produtos também, secundários, o couro e pênis, principalmente a produção gaúcha e nordestina e o fumo, algo em torno de 2% a 3% das exportações brasileiras. Aqui nesse gráfico, temos a importância da cafeicultura, nesse primeiro aqui, o café representando a partir dos anos 50, a metade da produção brasileira, chegando até nos anos 80 a ser responsável por 61% da produção, principalmente do Oeste Paulista. No gráfico à direita, temos a cana em verde, vejam que a cana nos anos 20, lá ainda no período do Dom Pedro I, a cana era o principal produto, com 20% das exportações, e vai perdendo importância, até que nos anos 80, ela atinge 9,9% das exportações brasileiras. E o café, esse em amarelo, vejam a importância dessa produção, como ele supera, já a partir dos anos 30, como ele supera a produção, até atingir seu apogeu, com 61% lá na década de 80 do século XIX. Os outros produtos secundários, vejam, esse em vermelho, a importância da borracha, representando 8,8% das exportações brasileiras, principalmente, escoada, essa produção do látice das seringueiras, exportadas para a Inglaterra e para os Estados Unidos, diante do desenvolvimento da indústria automobilística. Os outros produtos, menos significativos, cacau, erva mate e o fumo. O cacau produzido principalmente na Bahia e a erva mate produzida no sul do Brasil. Bem, a era Mauá. À direita, temos o empresário, o Irineu Evangelista de Souza, o maior empresário brasileiro, o maior empreendedor do século XIX. Esse surto industrial, não poderia ser chamado de uma revolução industrial, longe disso. E esse período é chamado de Barão ou de Mauá, porque, durante esses 20 anos, esse empresário capitaneou os investimentos que proporcionaram uma certa industrialização, pequena, moderada, mas importante. Os capitais para investimentos das exportações de café. outro detalhe importante. Em 1844, o ministro Alves Branco lançou uma tarifa querendo aumentar a arrecadação de impostos sobre os produtos importados, ele elevou a taxação sobre esses produtos importados. na verdade, o governo queria aumentar a arrecadação de impostos e, em contrapartida, por outras vias, acaba involuntariamente estimulando o surto industrial. Por quê? Aumentando as taxas de importação, o produto importado ficou caro, o que estimulou a produção nacional de bens de consumo não duráveis. tecidos, bebidas, indústria alimentícia, nada que demandasse muita tecnologia. A própria indústria têxtrica começou a se desenvolver levemente. Outra questão que contribuiu para esse surto industrial, além do capital gerado pelas exportações de café e da tarifa Alves Branco que gerou o protecionismo alfandegário, foi a lei José de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Antes, o dinheiro, o capital que era investido na compra de escravizados, esse dinheiro não poderia mais sair do país. Por quê? Era proibido fazer o tráfico interatlântico, o tráfico África-Brasil. Então, isso acabou liberando capitais para investimentos em outros setores da economia. E assim, desenvolveram setores de comércio, transportes, investimentos também em bancos e ferrovias. Esse impulso também foi gerado pela ampliação da mão de obra livre, o que acabou ampliando também o mercado consumidor. bem, quais os produtos desse surto industrial do século XIX, conhecido como a era Mauá? Conforme já diz, bens de consumo não duráveis, indústria de alimentos, papel, celulose, couro e sabão, setor têxtil, o principal. e importante também investimentos do Mauá, estaleiro em ponta de areia no Rio de Janeiro e também a fundição indústrias metalúrgicas. Outro grande investimento do Mauá foi as companhias de telégrafo, o que acabou facilitando a circulação de notícias não só pelo Brasil, mas principalmente Brasil e Europa, porque antes as correspondências vinham em navios e aqui no Brasil em lombos de animais. Agora, com a expansão dessas linhas telegráficas com o código Morse, isso acabou facilitando o desenvolvimento. Inclusive, essa linha telegráfica ligando Brasil e Europa era marítima. Imagina o tamanho desses cabos e muito investimento associando o Mauá aos empresários britânicos, além de investimentos em ferrovias, as primeiras ferrovias no Rio de Janeiro e outra grande ferrovia ligando Jundiaí a Santos para escoar a produção de café. Bancos, o Banco Mauá acabou se tornando mais importante até do que o Banco do Brasil. Outros investimentos ainda sem energia elétrica, a iluminação a gás e o transporte em bondes puxado por animais. Inclusive, a primeira locomotiva, a chamada Baronesa, ligando o Rio de Janeiro, essa ferrovia, até o pé da serra de Petrópolis. Bem, o Mauá, a partir de 1870, passou a enfrentar as dificuldades financeiras e acabou falindo. E por que o maior empresário, o maior empreendedor brasileiro do século XIX acabou falindo? não se esqueçam que a economia brasileira dependia da chamada agroexportação. A mentalidade do governo brasileiro, da própria elite brasileira, achando que o Barão de Mauá era um oportunista. Essa mentalidade agrária, escravocrata das elites e, principalmente, a partir de 1860, diante da pressão da Inglaterra para reduzir as taxas de importação, o governo anulou a tarifa Alves Branco, substituída pela tarifa Silva Ferraz. E, sem o protecionismo alfandegário, as empresas do Mauá não conseguiriam competir com a produção britânica, que já havia feito a Revolução Industrial, já estava na segunda fase da Revolução Industrial. E, assim, aos poucos, as empresas dele foram falindo, sofrendo também uma covarde oposição com sabotagens, incêndios criminosos, oposição dos latifundiários e a concorrência inglesa. Diante disso, não se esqueçam, como que um país queria se modernizar, queria se industrializar, se a mentalidade da elite brasileira ainda era escravocrata, ainda apegada à escravidão? e, nesse gráfico aqui, vejam a distribuição dos setores econômicos no século XIX e 1872, precisamente, 80% da economia brasileira dependia das commodities agrícolas, 13% do setor terciário e apenas 7% do setor secundário. Então, o que atrapalhou os investimentos do Mauá? A concorrência britânica, a falta de uma mentalidade mais empresarial, com mão de obra livre e assalariada. E esse atraso até hoje repercute na modernização do país. A economia brasileira ainda depende muito das exportações agrícolas, que tem pouco valor agregado na pauta de exportações. Bem, agora vamos trabalhar a questão da sociedade, a imigração do século XIX, que vem para substituir a crise da mão de obra escrava, ou escravizada, melhor dizendo. nesse momento há uma teoria, o chamado Darwinismo social do século XIX, dizendo que o branco, na evolução das espécies, ele estava mais evoluído, ele era mais evoluído do que o negro. E essas ideias de eugenia, de superioridade racial do branco, há o interesse de embranquecer a população brasileira. dizia que com a inserção do branco, que tem um sangue mais puro, aos poucos, a população brasileira iria embranquecer, haveria um branqueamento. E assim, esse mito das prioridades racial, por que, gente, trazer o europeu? Porque achava que esse europeu, trazendo esse migrante branco, italiano, poderia, na Suíça, alemão, poderia. desenvolver o Brasil com sua inteligência superior. Quanta bobagem. Racista, por sinal. E assim, aos poucos, essa imigração, não se esqueçam, do contexto europeu. Guerras de unificação. A Itália está passando por um processo de unificação nos anos 60 e 70. E há guerras. E guerra sempre é um fator de expulsão de pessoas. A falta de terras na Europa. E aqui, um território com dimensões continentais, o sonho de fazer a América. Os grandes concorrentes de atração dessa mão de obra europeia, os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos e também a Austrália. Bem, a necessidade de superar a crise da mão de obra escrava, escravizada, exatamente por quê? Porque já tem a lei Eusébio de Queiroz, já tem o Bill Aberdeen, lembra do Bill Aberdeen, que a lei britânica é que permitia que a marinha inglesa aprisionasse os navios negreiros. Isso causava grandes prejuízos e acabou gerando um atrito internacional Brasil-Inglaterra à questão cristã. E, assim, havia a necessidade de atrair mão de obra exatamente para essa cafeicultura que está em expansão na região sudeste, na transição do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista. E, no sul, havia a necessidade também de ocupar os territórios para defender contra as invasões de argentinos e, principalmente, uruguaios ao território do sul, Santa Catarina e o Paraná. Aqui, nesse quadro, vemos a entrada de imigrantes, em sua maioria, italianos. Tem muitos portugueses, até pela facilidade da língua também, alemães, espanhóis, também vêm migrantes do leste europeu, já que a Europa, nesse momento, está passando por guerras. E guerras é sempre fator de dispersão das pessoas. E os pobres tentam fazer a América. É o sonho de construir a vida aqui. Bem, os sistemas de imigração, basicamente, eram dois. O sistema de parceria, o primeiro sistema introduzido a partir de 1847, pelo grande fazendeiro e senador Campos Vergueiro. O senador Campos Vergueiro, ele foi um dos primeiros regentes. Ainda era regência trina provisória, no início de 1831. Esse trabalho de parceria funcionava assim. O imigrante, ele chegava ao Brasil antes. esse fazendeiro e senador do império, o Campos Vergueiro, ele tinha uma grande fazenda, a fazenda Ibicaba, em Limeira, próximo a Campinas, no Oeste Paulista. Ele, então, criou uma companhia, a Vergueiro and Company, uma companhia de imigração para atrair os europeus. Assim, seus navios foram para a Europa para atrair o imigrante, com a promessa de que, aqui, ele teria oportunidade de tornar-se um fazendeiro, um produtor de café. Assim, esse fazendeiro, com a promessa de que esse imigrante, vindo com toda a sua família, chegando aqui, todos os lucros, ele entraria com a mão de obra e o fazendeiro, o imigrante entraria com a mão de obra e o fazendeiro entraria com a lavoura e todos os lucros e prejuízos seriam divididos meio a meio. Bem, o que parecia um bom negócio? Porque a cafeicultura estava em expansão, só que o imigrante não ganhava as passagens, ele já chegava com dívidas. Os investimentos na produção de café também eram arcado, dividido entre o fazendeiro e o imigrante. Depois da colheita, a safra colhida, a divisão dos lucros e dos prejuízos. O que aconteceu? O imigrante tinha que pagar passagens, alimentação, ele tinha que pagar a sua estadia, ele tinha que pagar os juros dos financiamentos para a produção da lavoura. E café, gente, é uma lavoura que requer muitos investimentos e são caros. E assim, o que aconteceu? Ao final da safra, vendida a produção, o imigrante ficava no prejuízo. Por quê? Não sobrava nada depois de um ano de um ano trabalhando, ele e a família. E, eventualmente, também, ele tinha um pequeno roçado para produzir para a sua subsistência. Enquanto a parceria fracassou, tornando-se a chamada escravidão por dívidas, e a situação tornou-se tão grave com o fracasso da parceria que muitos governos da Suíça, da Itália, da Alemanha, proibiram a vinda de europeus para trabalhar nesse sistema de parceria. Assim, diante do fracasso desse sistema de parceria introduzido pelo senador Vergueiro, o governo brasileiro, o governo paulista, mineiro e fluminense, e, principalmente, o governo imperial, estabelece um novo modelo, o colonato. O colonato já é diferente. O governo vai subsidiar as passagens. pelo menos o imigrante agora já chega sem dívidas. A forma de trabalho é o familiar camponês, é o mesmo. Agora, com uma vantagem, o camponês, ele não era um sócio, ele era um empregado, recebendo dois salários, isso fixo, para ele se manter e não se endividar, e recebendo ainda por produtividade. quando mais café colhido, mais ele iria receber. E outra, o governo pagava as passagens, e, mais importante, até, o governo fiscalizava. Assim, chegavam pelo Porto Santos à hospedaria dos imigrantes, já em São Paulo, na cidade de São Paulo, e lá, depois, faziam-se os contratos. E, assim, eles eram levados para as regiões produtoras de café. O colonato foi um sucesso, e, além disso, permitia-se também uma produção para sua subsistência, e até comercializar, se houvesse algum excedente. E, graças a isso, o colonato foi tão eficiente que superou a crise da mão de obra escrava, ou escravizada. Bem, a crise do escravismo. vamos trabalhar primeiro com o Bill Aberdeen. Em 1845, vamos retomar um pouquinho, quando a corte portuguesa, quando o Dom João VI, fugindo das tropas napoleônicas, quando chegou aqui em 1808, além da abertura dos portos, ele também prometeu ao governo inglês acabar com o tráfico negreiro, e, futuramente, até com a escravidão. quando já o Brasil independente politicamente, já no governo de Dom Pedro I, chamado Primeiro Reinado, para que os ingleses reconhecessem a independência do Brasil, Dom Pedro I proibiu acabar com o tráfico negreiro. Não acabou. Em 1831, houve uma outra lei, a Lei Feijó, que também, já no governo regencial, proibiu o tráfico negreiro, só que não foi cumprido. Ficou conhecido como lei para inglês ver. Diante dessa prorrogação e não cumprimento das leis que proibiriam o tráfico negreiro no Brasil, o governo inglês, o próprio governo inglês, então, decretou uma lei estabelecendo que a Marinha Britânica não aceitaria mais navios negreiros circulando pelos mares e oceanos do mundo, inclusive com punição grave, com a apreensão dos navios negreiros e o julgamento dos traficantes. Isso é óbvio. Isso é uma retaliação, porque o governo brasileiro em 1844 decretou uma lei protecionista, Alves Branco. E outra questão, esses traficantes seriam julgados e presos por tribunais ingleses. Isso causa uma situação tão tensa que o Brasil chegou a romper relações com a Inglaterra. Lembram a questão Cristi? Bem, aqui vocês percebem, de 1845, quando foi decretado o Bill Aberdeen, entraram no Brasil, trazidos da África, algo em torno de quase 20 mil pessoas. E com a decretação do Bill Aberdeen e a fiscalização às blitz no Atlântico pela Marinha Britânica, você vai pensar o tráfico negreiro diminuiu. Não. Olha, em 1846, 50 mil pessoas e vai ampliando para 56 em 47, em 1848, 60 mil pessoas, 49 cai um pouco, em 1850, diminui drasticamente, 51 cai, em 1852, praticamente termina o tráfico negreiro. Por quê? De 1845 até 1850 aumenta o tráfico negreiro. Exatamente com o objetivo de 1850, não se esqueça, decretou-se a lei Eusébio de Queiroz, proibindo definitivamente o tráfico interatlântico, o tráfico intercontinental África-Brasil. Nesse período de 1845 até 1850, ampliou-se o tráfico, mesmo com a vigilância da Inglaterra. Exatamente agora, acelerou-se o tráfico, porque já sabiam que o tráfico negreiro e a escravidão estariam com os dias contados. A solução, então, foi trazer mais jovens e mulheres em idade fértil para garantir a reprodução da mão de obra escravizada. A elite brasileira sempre pensa em manter seus interesses absurdamente, ampliou em vez de diminuir. Até que, em 1850, proibiu-se definitivamente o tráfico negreiro. aqui, conforme eu disse para vocês, aqui nessa linha do tempo, em 1831, a lei do governo Feijó, proibindo o tráfico em 1835, pena para os escravizados que cometessem crimes. Em 1850, a lei em 581, proíbe-se o tráfico negreiro. Em 1854, define punição para quem fazia tráfico de escravos. Veja que o governo brasileiro vai aumentando a pressão contra os fazendeiros. Diante dessa impossibilidade, os fazendeiros, então, aceleram a imigração europeia. Primeiro, no parceria e depois, com o próprio colonato. Essas leis de 1871, 1885, 1888, vamos trabalhar posteriormente. Nas limais aqui, numa senzala, aqueles que cometessem, os escravizados que cometessem alguma pena, algum crime, eles eram aprisionados em troncos e as punições iam desde a mutilação até a morte, principalmente aqueles que tentavam fugir. na segunda imagem, um porão de um navio negreiro. Essa outra imagem da obra de Debré, a cena de uma família brasileira no século XIX, os escravizados, domésticos, acompanhados de seus filhos. e a multidão aqui, na última, já comemorando a lei áurea e a abolição da escravatura. Bem, a crise do escravismo, 1850, a lei de Queiroz, a pressão inglesa deu certo e o governo brasileiro não tinha mais como segurar. Sob pressão do governo britânico, Eusébio de Queiroz, o deputado Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico negreiro. Qual a solução agora para os fazendeiros? Tenta-se um paliativo. Fazendeiros do sudeste passam a comprar escravizados do norte e do nordeste. E aí, a demanda muito maior, o preço sobe. Esse tráfico interprovincial não resolve, porque aumenta a demanda por mão de obra, esse tráfico negreiro interprovincial interno do nordeste para o sudeste não resolve, porque o preço sobe muito. A solução, então, foi estabelecer o quê? A imigração, que vai superar o tráfico negreiro e a própria escravidão. Vejam, no gráfico rosa, a partir de 1965, percebe-se claramente aqui a ascensão do tráfico interprovincial na tentativa de superar o tráfico atlântico, o tráfico África-Brasil, até que, em 1880, ele cai drasticamente até acabar esse tráfico interprovincial com a chamada lei áurea. E percebam que o Nordeste, o gráfico, o número de escravizados por regiões era praticamente igual, 750 no Nordeste e 700 no Sudeste, em azul. mas, na medida em que a economia cafeira se expande e a economia canavieira entra em decadência, a necessidade de mais mão de obra. Assim, esse tráfico interprovincial, provisionalmente, vai substituir o tráfico interatlântico, até que, a partir dos anos 80, e, principalmente, a partir dos anos 90, a mão de obra europeia vai superar a mão de obra escravizada. E, importante, o fim do tráfico negreiro acaba disponibilizando capitais para investimentos sendo responsável por aquele surto industrial, a chamada era Mauá. Bem, em 1870, aqui já é o início da decadência do Império. Termina a Guerra do Paraguai, apesar da vitória do Exército brasileiro, para o Império foi um péssimo negócio. O Brasil sai endividado, e outra, o Exército como instituição cresce em importância e esse Exército passa a defender a causa abolicionista, até porque o nosso Exército era essencialmente composto por negros, já que a elite branca se recusou a combater, acabou sobrando para os escravizados. Assim, o Brasil era praticamente um dos últimos países a ainda ter escravidão. assim, cada vez mais intelectuais, escritores, setores médios urbanos que não dependiam da mão de obra escravizada, passam a defender a abolição da escravidão. Assim, começa uma pressão muito forte também da Inglaterra para acabar com a escravidão. já não bastava mais o fim do tráfico negreiro. Deveria se acabar com a escravidão no Brasil. E a elite brasileira? A elite brasileira pressionando o império, pressionando o imperador para não acabar com a escravidão. Lembra qual o objetivo, com qual o objetivo que se acabou com a regência e se implantou o golpe da maioridade e levar Dom Pedro II ao poder lá em 1840 para manter o latifúndio e a escravidão. E Dom Pedro segurou o tanto quanto pode. Assim, exatamente ao final da Guerra do Paraguai, exatamente em 1871, o governo brasileiro sob pressão decreta a Lei do Ventre Livre, assinada pelo Visconde do Rio Branco, o primeiro-ministro Visconde do Rio Branco. O que determinava essa Lei do Ventre Livre? Que as crianças que nascessem a partir da promulgação da lei já seriam livres. Desculpe, qual que é a ideia? É de que a escravidão acabaria de forma gradual. Quando os velhos morressem e as crianças já nascendo livres, gradualmente a escravidão terminaria, enquanto isso daria tempo para os fazendeiros substituírem o braço escravizado africano pelo europeu livre. E essa lei tinha um porém. Com quem essa criança ficaria? Já que a mãe continuaria escravizada. Determinava que a criança que nasceu livre continuaria na senzala e quando ela completasse a maioridade teria a opção do fazendeiro ser indenizado pelo governo, o que não era interesse para o governo. Então, na verdade, essa criança que nasceu livre, mas morando na favela sustentada pelo fazendeiro e criada pela mãe, essa criança continuaria na fazenda como escravizada, pouco alcance. na verdade, essas leis foram inócuas, não resolveu o problema. Na verdade, ela perpetuou a escravidão. Em 1885, vejam, 14 anos depois, a lei de sexagenários, assinada pelos barões Saraiva e Cotegipe. O que determinava essa lei? Libertava os escravizados anciões. Esses escravizados sexagenários? Gente, convenhamos, libertava o escravizado que completasse 60 anos. A expectativa de vida do escravizado era baixíssima, poucos chegavam a essa idade. Na verdade, essa lei ficou conhecida como lei da gargalhada nacional, piada de mau gosto. Não resolveu a situação. O próprio imperador viveu pouco mais de 60 anos. imagina os escravizados criados nas condições das senzalas com o ar do trabalho. Não resolveu. Bem, nesse quadro temos aí a votação da lei do ventre livre. Vejam que apenas 12% dos deputados do Sudeste, ou melhor, 12 deputados do Sudeste foram a favor da lei do ventre livre. Enquanto que apenas e 30 foram contra. Enquanto do Nordeste a situação se inverte. 39 deputados do Nordeste são favoráveis a libertar as crianças, a chamada lei do ventre livre, e 6 contra. Por quê? Isso demonstra claramente que o Sudeste, principalmente com a cafeicultura, os seus representantes, os deputados representando os interesses das oligarquias, dos cafetores, se apegaram com os dentes dizendo que era absurdo aprovar uma lei libertando essas crianças. Vejam a mentalidade escravocrata da elite brasileira. Assim, já não tinha a pressão muito forte do Exército, dos intelectuais, da própria Inglaterra. Já não tinha mais como manter. Três anos depois, acaba-se a escravidão no país, pelo menos na lei. Mas antes de falar da lei áurea, vamos conhecer o movimento dos caifases. Esse movimento dos caifases é um... Já que o governo brasileiro não acabava de vez com a escravidão por decreto, de cima para baixo, começa um movimento muito forte de solidariedade, formando redes de apoio entre jornalistas, comerciantes, ferroviários, exatamente com o objetivo de que? Arrecadar fundos de investimento ou para comprar a euforria ou para estimular, através dos amigos da senzala, a fuga desses escravizados das fazendas. E, nesse momento, também, os ferroviários diminuíam a velocidade dos trens para que os escravizados fugissem das senzalas e embarcassem nos trens. E, nos arredores de São Paulo e na Serra de Santos, formou-se um quilombo famoso, o quilombo de Jabaquara. Dali, eles se escondiam mantendo a liberdade. Esse movimento dos caifases radicals já demonstrava claramente ou o imperador tomava uma atitude e acabava com a escravidão por decreto enfrentando os latifundiários, enfrentando os escravocratas, fazendeiros, ou haveria uma convulsão com a mobilização desses caifases. Assim, sob pressão, em 1888, a lei João Alfredo e a princesa Isabel, que estava no comando do país, é que o imperador estava ausente, acaba com a escravidão. E essa lei áurea tinha dois artigos, apenas, e o que interessa, acaba com a escravidão e não paga indenização nem aos fazendeiros. Os fazendeiros exigiam, porque tinham o escravizado como mercadoria e muito menos indenização aos escravizados. E vejam, ela só foi aprovada quando ela já não tinha mais interesse econômico e adesão social, já começava a desgastar. O Brasil foi só o último país do Ocidente a libertar os seus escravizados. Bem, a maioria dos países da América Latina, junto com a independência, já libertou os seus escravizados. E outra questão importante, essa Lei Áurea não se preocupou em dar uma condição social, condição econômica para esses marginalizados da sociedade, colocados a mar da sociedade. Para onde ir? Trabalhar com o quê? Não receberam terra para cultivar? Não receberam uma educação formal? Até para qualificar-se como mão de obra para o mercado de trabalho e ter uma renda digna para sobreviver. E aí, isso acaba gerando uma dívida social imensa, que até hoje não foi resolvida no país. E se você observar que, na escala da sociedade, a população negra está muito abaixo da população branca. Mesmo após tantos anos de abolição da escravidão, mais de 130 anos, a condição de vida do negro é muito pior do que o branco. Sem uma educação formal, sem um emprego digno, sem renda e moradia, o que sobrou para essa população? Viver à margem da sociedade. Essa imagem aqui é bem crítica. Viva a abolição, a elite comemorando. E quem está servindo? como garçom a população negra. Ou seja, a desigualdade continua. Bem, dando continuidade à crise do império, a questão religiosa. vamos relembrar? A construção de 1824, a primeira construção do país, estabelecia que o Estado tinha religião oficial. Na época da monarquia, não havia Estado laico, Estado laico só com a proclamação da República. A igreja, através do padroado e do beneplasto, a igreja católica era a religião oficial de Estado, os padres e bispos eram como se fossem fusionários públicos pagos pelo governo brasileiro, e todas as bulas, documentos papais, só valeriam no Brasil com o beneplasto, com o placê, com a autorização de Dom Pedro. Assim, a igreja católica, inclusive, quem nomeava os bispos para a diocese era o próprio imperador. Então, na verdade, a igreja estava sob o comando do imperador. Em 1864, o Papa Pio IX lançou a bula-silabos num atrito entre a igreja católica e a maçonaria, envolvendo a questão da unificação italiana, quando a Itália se formou enquanto Estado Nacional, com a ampla participação da maçonaria, da sociedade, dos carbonários, a burguesia italiana, quando da unificação da Itália para formar seu Estado Nacional, a igreja católica foi contra a unificação porque a igreja católica perdeu os teitórios. Algo em torno de um terço dos teitórios italianos, a parte central da Itália, pertencia à igreja católica e ela perdeu esses teitórios. Com a formação da Itália, quanto Estado Nacional, quanto país, a igreja católica ficou confinada ao Vaticano. Isso gerando a questão romana que só foi resolvida quando Mussolini chegou ao poder e pagou indenização à igreja e reconheceu o Estado do Vaticano como Estado independente. Bem, e daí? Por que que essa bula se lábios afetou o Brasil? Por quê? Essa bula determinava que os maçons deveriam ser afastados da igreja. Acontece que a elite brasileira frequentava e frequenta a maçonaria. Inclusive, muitos padres e bispos eram maçons. Determinou agora que os maçons estariam proibidos de participar dos quadros da igreja. E os assessores, os ministros, o próprio Visconde do Rio Branco eram uma ação importante na época. E ele recomendou a Dom Pedro para não acatar, não dar o seu beneplástico a essa bula se lábios. Dom Pedro, então, não aceita e proíbe essa bula no Brasil. E aí é um atrito internacional entre Dom Pedro II e o Papa Pio IX. E exatamente quando dois bispos de Olinda, Dom Vital e Dom Macedo de Belém descumprem as ordens do imperador, estabelecendo que não iriam acatar o beneplástico de Dom Pedro e iriam seguir as determinações da igreja católica. E nesse atrito entre maçonaria e a igreja católica, Dom Pedro tomou partido, ficando ao lado dos maçons e mandando para a prisão dois bispos importantes. Isso desgasta muito o imperador. E aí, com a recomendação do Duque de Caxias, esses bispos foram anistiados, foram perdoados e libertos, mas isso já traz um desgaste entre o imperador e a igreja católica. E ele perde um pilar importante de tentação. Não que a igreja católica vai se tornar republicana, longe disso, mas ela deixa de apoiar o império no momento que ela está fragilizada. Essa questão religiosa vai abalar o prestígio da monarquia brasileira. Isso vai desgastar muito o imperador no momento que ele já está fragilizado. Outra questão desse império em crise. O que que se estabelece? na concepção da elite brasileira, principalmente com o fim do tráfico negreiro e com a crise da mão de obra, e o grande modelo era a República norte-americana. Os Estados Unidos, depois da guerra de secessão, depois de sua guerra civil, eles passam por um desenvolvimento industrial. E assim, o discurso das elites brasileiras era de que o Brasil precisaria de modernizar-se. essa modernização, o discurso é uma república. O discurso é somos da América e queremos ser republicanos, enquanto que a monarquia, aos olhos da elite e da classe média, era ligada ao atraso. Assim, Dom Pedro perde também o apoio dessas elites. O império está em crise e cada vez mais fragilizado. Outro fator importante, a questão militar. Não se esqueçam que após a guerra do Parabéns, o exército brasileiro se construiu e se fortalece enquanto instituição. E esses oficiais passam também a questionar o imperador. Esses militares de alta patente passam a defender a abolição da escravidão a partir dos anos 70. E as ideias positivistas do Augusto Conte, principalmente entre essas ideias, eram divulgadas as ideias do positivismo do Conte pelo tenente coronel Benjamin Constant. Esse Benjamin Constant tinha grande liderança, ele era professor de matemática, engenheiro da escola de formação de cadetes da Academia Militar do Rio de Janeiro. E assim, ao divulgar as ideias positivistas e republicanas, a monarquia vai perdendo o poder. Assim, só relembrando das ideias do Conte, o positivismo, ele determina que ele é um crítico dessa ligação Estado-Igreja, ele é um defensor do método científico, é um defensor da ciência, principalmente, ele defende que no seu método científico, ele deveria ser aplicado também, o método científico das ciências exatas, nas ciências humanas, valorizando a razão, a ciência, o conhecimento, e criticando os dogmas religiosos da Igreja Católica. Inclusive, essas ideias do Conte, a valorização da ciência, em detrimento dos dogmas religiosos, segundo ele, os cientistas contribuem muito mais para o desenvolvimento da humanidade do que propriamente os santos e os dogmas religiosos. Segundo ele, esses dogmas religiosos eram responsáveis pelo atraso da humanidade. Assim, o lema, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E essa influência do positivismo foi fundamental para a questão militar. Tanto é que esse lema, olha o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema do positivismo de Conte. Bem, conforme semos, a Guerra do Paraguai, ela eleva o moral, ela fortalece o poder do Exército. E cada vez mais, o Exército, fortalecido enquanto instituição, ele vai exigir melhores salários, que é o soldo do soldado, vai exigir mais aparelhamento, mais investimentos e com isso passa também a criticar o imperador por não pagar as indenizações aos soldados que se acidentaram ou mesmo às viúvas e órfãos que perderam seus familiares no combate em guerra. E assim, o atraso de salários, os baixos salários, os poucos recursos, de investimento e principalmente a manutenção da escravidão, o não cumprimento da promessa de que os escravizados que lutaram bravamente na Guerra do Paraguai ganhariam a liberdade. E assim, os militares, Sela Madureira e Cunha Matos passam a criticar o imperador pelos jornais, o que é considerado indisciplina grave. E Dom Pedro, então, pune com a prisão esses oficiais e assim a marinha, ou melhor, o exército, as forças armadas no conjunto, principalmente o exército, rompe com a monarquia, é outro pilar de tentação que cai. Já havia perdido o apoio dos fazendeiros quando se proclamou a abolição da escravatura. Pede o apoio da Igreja Católica quando aprisiona os dois bispos. E agora perde o apoio também dos militares. A monarquia vai cair. Faltava o último pilar de tentação, a escravidão. Bem, a questão republicana. Em 1870, intelectuais e setores mais progressistas do Partido Liberal fundam um novo partido, o Partido Republicano. E aí lançam um manifesto. Dissidentes do Partido Liberal lançam um manifesto. Somos da América e queremos ser americanos, ou seja, republicanos. e o exemplo, conforme já disse, era o modelo norte-americano. E aí, gente, esse grupo que lançou o manifesto divide-se em dois. Os revolucionários, que eram partidários de uma luta armada para dar um golpe de Estado com a ampla participação popular para se proclamar a república. E o outro grupo, o grupo mais conservador, mais delitista, favorável a implantar uma república por meios mais pacíficos. A ideia é que se esperasse a morte do imperador para se proclamar a república. São os evolucionistas. Assim, em 1873, esse grupo evolucionista ligado aos cafeicultores de São Paulo fundam o PRP, o primeiro partido, na chamada Convenção de Itu, uma grande produtora de café. E nessa Convenção de Itu, eles lançam o partido numa cisão do Partido Liberal. E assim, esse Partido Republicano Paulista, ligado aos interesses dos cafeicultores, exigem mais participação política. Essa fundação desse partido também vai abalar os pilares do império. não se esqueçam que a maioria dos ministros, assessores do imperador, vinham ainda daquele setor decadente do Vale do Paraíba Fluminense. E assim, não se esqueçam, quem tem poder econômico vai querer também o poder político. E quando vão se unir os interesses de fazendeiros com os oficiais do exército, a monarquia vai cair. Outra questão importante. já até falamos sobre isso. O descompasso entre o poder econômico do Oeste Paulista e sua pequena participação política como assessores do imperador, como ministro do imperador. Dom Pedro dava preferência para os conservadores do Vale do Paraíba. Então, esses setores do Oeste Paulista, setores mais dinâmicos, viram que o Oeste Paulista passa a superar a produção de café do Vale do Paraíba fluminense. E aí, eles querem o poder. Outra questão também importante. A própria contradição da abolição da escravidão. As elites cariocas e fluminenses, ou seja, do Rio de Janeiro, passam a defender com unhas e dentes a questão da escravidão. enquanto que os fazendeiros do Oeste Paulista já haviam superado na transição da mão de obra livre com a vinda dos imigrantes. E a ideia norte-americana do federalismo de descentralizar o poder, um Estado mais dinâmico e a República com maior autonomia estadual. Assim, os setores urbanos, também de classe média, se sentiam pouco representados. Então, a República vem com esse objetivo de distribuir o poder e sair da corte. Tanto é que, com a proclamação da República, o Exército vai dar o golpe de Estado, mas quem vai assumir posteriormente vão ser os representantes da política do café com leite, ou seja, representantes das elites de São Paulo e de Minas Gerais. Nessa imagem, os abolicionistas, os fazendeiros, a monarquia abolicionista, a baixa monarquia abolicionista, viva a República, mas a abolição, os fazendeiros queriam receber a indenização. E quando se acaba com a escravidão, lembra quando eu disse, quando a Princesa Isabel, num gesto simbólico, decreta a lei áurea e não paga indenização aos fazendeiros, eles se sentem desprestigiados, se sentem traídos. e assim, a questão abolicionista vai abalar também quando a Princesa Isabel assina a lei áurea, libertando os escravizados, ela acaba perdendo o apoio daqueles setores ainda que defendiam com exigentes a manutenção da escravidão. Assim, essa monarquia já não tem mais defensores, ela perde o apoio do exército, ela perde o apoio dos abolicionistas, descontentes porque não receberam indenização e assim, o imperador já velho, desgastado, associado ao atraso, ele já não vai ter mais defensores. Em 1888, não pense que o imperador não vai agir, ele troca o seu ministério, ele troca os seus assessores, convida o visconde de Ouro Preto para ser o seu primeiro-ministro. e assim, esse primeiro-ministro vai copiar algumas ideias do movimento republicano, as ideias do Partido Republicano Paulista, ou seja, Dom Pedro tenta dar uma modernização em seu estado para manter o poder e principalmente tentar fazer a transição para a Princesa Isabel, que seria o terceiro reinado. E aí, o que era a reivindicação do movimento republicano, descentralizar o poder, implantar o federalismo, Dom Pedro, através das reformas do ministro Visconde de Ouro Preto, vai tentar fazer as reformas, o federalismo. Vai estabelecer também uma outra grande reivindicação, inclusive, dos positivistas do exército, liberdade de culto, estabelecendo um Estado laico. E a extinção desse Senado vitalício, tornando o Senado temporário, porque antes, não se esqueçam, que o candidato eleito para o Senado desde a Constituição de 1824, o Senado era vitalício, o Senado agora passa a ter mandato provisório, ou seja, com um tempo para vencer. E, para modernizar a economia, ampliar os financiamentos, exatamente para modernizar o país. Esse ministro Visconde de Ouro Preto, ele era um liberal e ele não teve o apoio dos conservadores. E aí, nessa queda de braço, quando há um atrito entre o primeiro-ministro no parlamentarismo e o legislativo, quem entra, o poder moderador, Dom Pedro, então, dissolve o Congresso e convoca novas eleições. Enquanto isso, os republicanos procuram o apoio do Exército. O PRP, junto com o Exército, eles vão procurar derrubar a monarquia. assim, em 1889, exatamente no 15 de novembro de 1889, os republicanos, lá no Rio de Janeiro, espalham um boato de que Dom Pedro descobriu uma conspiração de republicanos e mandou prender os principais líderes militares, o que não era verdade. Assim, o Marechal Deodoro, que era amigo particular do imperador, foi procurado. Olha, com essa fofoca, com esse boato de que Dom Pedro havia prendido os republicanos, principalmente no seio do Exército. O Marechal Deodoro, então, libera uma rebelião para derrubar a monarquia. E a monarquia cai sem nenhuma resistência. Ela já estava fragilizada. Proclama-se a república com um golpe militar. num pacto entre as elites sem nenhuma participação popular. E, assim, um ditado popular. O povo assistiu bestializado à proclamação da república. O discurso é agora a modernização do país. E, nessa imagem, à segunda direita, o imperador recebe uma carta e ele parte para o exílio junto com a família real. é isso. Um abraço. Um abraço. para um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.